Música Fala guerreiro, fala guerreira Você que acompanha o canal, muito obrigado aí pela moral Continua aqui, espero muito estar te ajudando de alguma forma Você que ainda não é inscrito no canal Não perca a oportunidade, ative o sininho Coloque aí gostei para que esse vídeo fique aparecendo para mais pessoas Comente aí gostei e não gostei, o que você está com dúvida ainda Pega o meu contato na descrição, vamos interagir Eu quero você lá na IAM ou no CFS, lá na Escola Especialista É isso que eu quero Então galerinha, vem comigo nessa questão que caiu na IAM, na CFS Mas não é muito diferente que cai na IAM não, tá? Então segue aqui Então galera, vamos lá Visando montar uma experiência de calorimetria Um professor de física colocou um ebulidor elétrico Tipo rabo quente, para aquecer 350 ml de água A partir do instante que a água começou a entrar em ebulição O cronômetro foi acionado Após desligar o ebulidor, verificou-se que haviam transcorrido 2 minutos E o volume final da água era 150 Colocou 350, depois de 2 minutos, 150 Neste caso, a potência do ebulidor em watt vale Dados densidade da água 1 grama por centímetro cúbico Calor latente de ebulição da água 540 calorias por grama por grau Celsius Uma caloria que vale a 4 joule Vamos agora à resolução? Então galerinha, o que nós vimos? Que eu tinha 350 ml de água Aí ele botou lá para aquecer Aí uma certa parte evaporou E após 2 minutos só tinha lá 150 ml Qual é a conclusão que você chega? Que o que virou vapor foi um volume de 200 ml Isso se transformou em vapor 200 ml Ele quer saber a potência em watt Mas em watt é a mesma coisa que joule por segundo Então a gente precisa do tempo E precisa da energia Por que parar? Porque potência é a quantidade de calor Dividido pelo tempo que aconteceu essa transformação O tempo eu tenho, 2 minutos Passando isso daí para segundos Eu acho 120 segundos Por que eu tenho que passar para segundo? Parar? Porque ele quer em watt Watt é a mesma coisa que joule por segundo Então o teu tempo tem que estar em segundos Então aqui tranquilinho Passa aqui 120 Zero pane, né? Agora eu tenho que calcular a quantidade de calor E esta quantidade de calor precisa estar em joule Porque ele quer a potência em joules por segundo Fechado? Que é a mesma coisa que watt Vou calcular essa quantidade de calor Para calcular a quantidade de calor A gente tem Quimacete ou quimole Essa água foi evaporada Então foi mudança de estado físico Se foi mudança de estado físico Eu uso quimole Vou calcular a quantidade de calor A massa Qual foi essa massa? Agora vem aqui o primeiro detalhe 200 mililitros ao volume A densidade é 1 grama por centímetro cúbico Essa densidade de 1 grama por centímetro cúbico Presta atenção nesse visor Sempre quando vem em centímetro cúbico É a mesma coisa que 1 grama por mililitro Centímetros cúbicos é a mesma coisa que mililitro Se é 1 grama a cada mililitro E eu tenho 200 mililitros evaporados Quanto que eu vou ter de massa? 200 gramas 1 grama para cada 1 mililitro Se eu tenho 200 mililitros Eu preciso da massa de 200 gramas Então eu tenho aqui 200 gramas Calor latente O calor latente ele deu da ebulição Que é o mesmo calor latente da vaporização 540 Vou calcular minha quantidade de calor Atenção para um detalhe O calor latente está em cal por grama Significa que a massa tinha que estar em grama Ok E que eu vou achar o meu calor em calorias Então 200 vezes 540 2 vezes 54 108 Acrescento mais 3 zeros Quantidade de calor vai ser igual a 108 mil calorias Parar? Mas ele quer em joule Eu sei que um calor equivale a 4 joule Então para poder passar 108 mil para joule Eu vou pegar e multiplicar por 4 Fechado? Então aqui a gente vai ter 4 vezes 0 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 4 vezes 8 32 Vão 3 4 vezes 0 0 1 dividido por 120 O que você vai fazer? Corta aqui Corta aqui 43 Dividido por 12 Vai dar 3 3 vezes 12 36 Para 43 Volta 7 Abaixo 72 72 Dividido por 12 Dá 6 Aí agora sobraram mais 2 zeros Acrescento aqui Então galera 432 mil Dividido por 120 Dá 3.600 3.600 o que? O ótimo Essa é a potência que ele quer Isso está na alternativa Letra B Trampilhinho? Fechou? Está comigo? Mais uma aplicação Rapidinha, tá? Mais uma aplicação Para a gente poder entender Realmente o que aconteceu Um corpo absorve calor De uma fonte A uma taxa constante De 30 calorias por minuto E sua temperatura T Muda em função do tempo Tzinho De acordo com o gráfico a seguir A capacidade térmica Também chamada de capacidade calorífica Em calorias por grau Celsius Desse corpo no intervalo de tempo Descrito pelo gráfico É igual a Vamos agora Então O corpo absorveu Através dessa potência aqui 30 calorias por minuto No tempo de 0 a 30 minutos A temperatura variou de 20 para 50 É isso que mostra o gráfico pra gente Que após 30 minutos A temperatura variou de 20 para 50 Me dando uma variação de temperatura De 30 graus Celsius Ele quer saber a capacidade térmica Como é que se calcula a capacidade térmica? Capacidade térmica É igual a quantidade de calor Dividido pela variação de temperatura Quantidade de calor eu não tenho Mas eu sei que a minha variação de temperatura Foi de 30 graus Celsius De acordo com o gráfico Tranquilinho? Falta agora achar o que? A quantidade de calor Como ele me deu potência E eu sei que potência É calor dividido pelo tempo Fórmula também muito parecida Aqui é dividido pela variação de temperatura Aqui é dividido pelo tempo Então dá pra tu pegar a visão aí Quantidade de calor é o que eu quero descobrir A potência é 30 calorias por minuto Se a potência está em 30 calorias por minuto E o tempo for de 30 minutos Eu coloco aqui em minuto mesmo, tá bom? Então aqui vale 30 Quantidade de calor será igual Se esse 30 está dividindo Passa pra lá multiplicando Isso vai dar 900 calorias Pego agora a nossa das calorias Jogo pra cá Corto 0 com 0 Minha capacidade térmica é de 30 calorias por grau Celsius 30 calorias por grau Celsius Resposta aí, letra D Caiu no CFS 2018 Viu como é tranquilo? Então galera, gostou? Coloca aí gostei Quer pegar mais besouro? Inscreva-se no canal Deixe aí a sua dúvida Pega o meu contato no WhatsApp Me siga no Insta Me siga nas redes sociais Mas não esqueça Eu quero estar com você Até o final da sua preparação, tá? Tamo junto! MEC! Tchau! 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 Tchau!